Vocês pediram tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto... Eu fui lá e comprei. Gastei meus dol, gastei meus dinheiros nessa paleta. Tudo por culpa de vocês, entendeu? Se eu visse na loja essa paleta, maravilhosa, com essa embalagem linda, com essa embalagem que mudou agora, olha, tipo de prástico, de acrílico, mais resistente, que eu gosto muito, com esse espelho enormoso e todas essas cores lindas que estão super tendência em alto no momento, eu não iria comprar, não iria. Eu ia passar reto, acho que eu não ia nem botar o dedo, assim, pra testar. Mas não, né? Vocês tinham que querer resenha dela. Aí eu não pude estar resistindo e eu comprei, só por causa de vocês mesmo, tá? Aham, Cláudia, senta lá. Oi, lindudas, lindudas. Tudo bem, gente? Hoje, então, né, vamos testar... Essa paleta maravilhosa. Eu já tenho vídeo testando as outras, deixo aqui nos cards pra vocês verem, ou aqui embaixo, porque já virou uma tradição, eu não consigo. Eu falei ali zoando, né? Claramente zoando, porque eu jamais conseguiria passar por essa paleta e não comprar. Só se eu não tivesse limite no cartão. Daí podia ser que eu chegasse no caixa e falasse, moça, toma aqui, quero levar ele. E daí, desce na autorizada. Aí eu ia embora chateada, devastada, empacotada. O The Beauty não para, né, gente? Lançou, então, essa paleta. Que eu amei o nome, chama Mercúrio Retrógrado, né, na tradução, que em inglês é muito difícil. Ah, gente, Mercúrio Retrogrado. Eu não vi resenha dessa paleta ainda. Eu não sei como que eu não vi, porque eu tava muito curiosa sobre ela. Só que eu sei sim. Eu nem sabia da existência dela. Ah, é verdade, é verdade. Eu não sabia. Vocês que me alertaram, compra nova paleta da Huda. Eu ouvi tanto isso que eu cheguei lá na C4H, o primeiro dia eu falei, qual é a paleta nova da Huda? Daí a mulher me mostrou lá que tinha essa e tinha as menorzinhas. Daí eu achei maravilhosa e comprei, né? Comprei, 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 tá comprado, gastei. Ela tem cores mais pro lilás, violeta, azul aqui, ó. A gente vê bem isso, tá, ó. Os vinhos também são um pouco mais com esse fundo, mais roxinho. Tá vendo? Tipo, esse aqui que é a Libra, essa aqui é a Hot Mass, essa aqui é a Off Balance. Tem dois tons aqui, ó, mais esverdeado. Esse aqui eu até tava achando que era azul, mas não, ele é verde. E aí os tons mais neutros, né? Mas ela veio de novo com uma textura bem diferente. Tem três texturas de sombra, pelo que eu tô vendo aqui. O que eu gosto muito, eu tô gostando muito disso de brincar com textura. Eu tava muito acomodada na minha zona de conforto de usar sombra mate e algum glitter. E algum pigmento. E eu tava meio que desligada, sabe? De sombra com textura. E agora, tipo assim, eu tô só por sombra diferente, com textura diferente. Quero testar e tudo mais. Então, eu achei isso bem fenomenal. Vou até dedar aqui, ó, pra vocês verem. Essa daqui é a Cosmic. Tem uma textura de sombra cintilante. A Nébula tá linda demais. Ela já é um pouquinho mais flocada. Mais chunky, assim, sabe? Tu vê mais o glitter, tu sente também ele na tua mão. E a minha unha tá suja de maquiagem, tá? Gente, isso aqui não é outras coisas, não. Eu tava aqui fazendo vídeo, passando base. Então, me dá um desconto. Aí tem a Mercury, que também é cintilante, ó. Não é tão flocada quanto essa anterior. Olha essas coisas. Tem essas outras duas aqui, ó. Que também são mais pro flocado, assim. Que tem essa textura mais pedaçuda. Que eu gosto, porque entrega muito brilho na maquiagem. Essa aqui é a Gold Glitch, por exemplo, ó. O Eul, e aí é a minha própria sombra nova. Que raiva de mim mesmo. Foca, não tem mais nada agora atrás, ó. Continua focando em mim? Não, agora foca. Beautiful. Eu sou a mestre do swatch, né? Uh! Claramente. Vocês me conhecem, então... Olha que linda. Ela entrega, tipo, um brilho. Tá vendo? Um reflexo. E a cor junto. Eu acho isso sensacional. Nas sombras da Huda, eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem. E eles conseguem uma fórmula que é macia. Que entrega muito brilho. Mas não é tão, tão, tão macia. Então ela não vai ter um risco de quebrar com muita facilidade, sabe? Eu acho que a compactação dela ainda é bem eficiente. Eu achei que a divisão da paleta tá incrível. Ela tem nove tons opacos e oito tons cintilantes. É isso mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, nove. Ela tem metade e metade, tá, amiga? Tem esse espelhão lindo. A paleta tá incrível. Então, assim, chega de falar, né? Cala a boca, Eduarda. Eu vou começar com essa sombra aqui, que é a Super Moon. Que tá belíssima. Eu queria muito poder aplicar ela com o meu dedo. Mas... Ai, eu tô sem nada na pálpebra. Um minuto. Vamos preparar tanto, Eduard é menina. Enfim, dizia eu que eu vou começar com essa sombra aqui. Primeiro com o pincel de esfumar, só pra eu fazer um teste. Hum, mas fica linda. Ó, com o pincel de esfumar, ela tá entregando mais brilho, né? Não tá entregando muito fundo de cor, que é bem clarinha. Deixa eu tentar, né? Amiga, se tu não tiver a unha de Zé do Cachão, tu sabe que tu vai conseguir, né? Com o dedo. Ah, eu consegui. Ah, eu sou demais. Gente, que sombra linda. Ai, vocês tão vendo? Ai, eu fico tão frustrada de não conseguir mostrar na câmera o tanto que esse negócio é bonito pessoalmente. Me dá um... Mas olha, tá linda. Ai, amiga, eu tô chocada. Juro pra ti. Tô chocada em Cristo com essa sombra. Essa aqui eu usei é a Super Moon. Ela é muito bonita. Parece um pigmento prensado mesmo. Vou até tentar usar ela como iluminador depois. Pra ver o que que se sucede, né? O que que acontece. Vou vir com o dedão em cheio aqui, ó. Pra já pegar embaixo aqui também, cantinho interno. Olha, que noivística. Seria uma eleita pra eu usar na minha maquiagem do casamento? O que que vocês acham? No caso, em 2020, amiga. Se tu não sabe, em breve vai começar a ter mais vídeos sobre isso aqui no canal. Em seguida, eu vou aplicar Nebula. Que eu achei muito beautiful também. E I need to see Essa sombra no meu bolho Não tá nem molhada, guria de Deus. Abençoe e multiplica. Tá muito linda essa sombra. Eu gostei que a Ruda tirou aquelas sombras de glitter. Porque assim, a ideia é ótima. Elas eram bonitas. Só que elas precisavam sempre do fixador. E o fixador que vinha na paleta, gente, não fixa, tá? Ele pode até fixar na hora, mas não fixa por muito tempo. Porque é um glitter mais grosso e o fixador que vinha na paleta era fino. Então, era algo que dava um trabalho a mais. Pra quem não tem tanta experiência com maquiagem, acabava se cagando, tenho certeza. Usando aquelas sombras. Então, eu gostei, sabe? Que eles tiraram e colocaram essas mais flocadas, assim. Que eu acho que foi um negócio mais sensacional. Pode usar sem nada pra fixar. Só com a base de corretivo. Ou tu pode ainda fixar com alguma coisa se tu quiser ela mais tá. Tipo, molhar ela e tal, né? E agora, por último, vou mudar aqui, ó, de pincel. E vou aplicar a Mercury. Eu queria aplicar a outra Violet. Talvez eu aplique aqui na transição. Acho que eu vou fazer isso bem no fim, tá? Ó, Mercury. Ele é um verde com azul, um azul com verde. Parece, assim, um azul petróleo pra mim, sabe? Ai, que beautiful! Eu tô em choque, amiga. Tô em choque. E aqui, ó. Vou dar umas batidinhas na transição primeiro. Com o dedo mesmo. Tô vendo que fazer essa maquiagem toda com o dedo, né? Parece possível! Nem é desafio, mas eu tô fazendo. Mas eu vou fazer coisas com o pincel também. A gente pode fazer um desafio mais pra frente. Não sei que é top. Com esse pincelzinho aqui, ó, eu vou pegar daí agora a Ultra Violet. E eu vou aplicar aqui bem no meio, ó. Da transição do azul para a sombra Nebula. Que é tipo uma mistura de prata com roxinho, assim, com lilás. É linda! Bem na transição. E sombra cintilante é muito fácil de trabalhar, gente. É muito fácil. Porque elas entram uma dentro da outra de um jeito muito simples e muito rápido, assim, sabe? Aí eu vou voltar com essa daqui, só no cantinho externo aqui. Aí eu sei que tu tá apavorada, né? Pensando o que aconteceu com a Duda. Ela foi abduzida. Esse olho aí todo marcado. Meu Deus! Eu sei que tu já está sem fé e esperança, quase. Fechando o vídeo. E indo mandar, né? Uns prints dessa maquilagem para algum site de fofoca. Mentira! Sei que tu não tá fazendo isso não. Sei que não. Sei que tá linduda de coração. Se tu não tá linduda raiz, tu sabe que vai dar certo. Oh, será que não? Aí, pra esfumar, eu vou começar com Utopia. Ó, ela esfarela um pouquinho. Mas bem dentro do aceitável. E eu realmente não me importo, porque eu acho as sombras da Huda macias, fáceis de esfumar. Teve uma palitinha da Huda que eu até já reprovei, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu me lembro. Que era uma das Obsessions lá, as quadradinhas, sabe? Eu acho que era a Malve. Tem sombras muito duras nela e muito difíceis de trabalhar. E essa aqui tá bem maciazinha. Essa primeira, pelo menos, tá? Que eu tô aplicando. Eu tô sombreando aqui primeiro a volta desse azul. Vai ser minha sombra de transição. Então, é óbvio que não vai ser ela ainda que vai esfumar o azul. Mas eu tô aplicando na ordem de mais clara pra mais escura. E eu já vou dar uma saídinha aqui com esse som. Porque eu quero fazer um leve alongado, tá? Não vai ser muito, mas um pouquinho. Agora, eu vou pegar a Karma. Que é um pouquinho mais escura, ó. Tá vendo? Do que a Utopia. Mas vai dar a profundidade que eu preciso. Só vou diminuir um pouquinho o tamanho do meu pincel. Vou pegar um mais magricelinho, assim. E vou aplicar mais rente aqui ao azul. Contornando toda a pálpebra móvel aqui. Com essa cor. Aí, essa a gente sobe um pouquinho menos, né? Do que a cor anterior. Porque ela é mais escura. Então, lembra sempre isso. Pra tu manter um degradê, é muito importante que tu vá subindo as cores de acordo com a intensidade e profundidade delas. Então, quanto mais clara a cor, mais eu subo. Quanto mais escura, mais eu mantenho ela baixa. Porque ela serve pra quê? Pra ajudar o meu degradê e pra dar profundidade para o meu côncavo, tá? Aí, agora eu vou pegar a cor Hot Mass. Que eu tava louca pra usar. É um tom meio de vinho, assim, ó. Mas não chega a ser um vinho tão, tão frio. Eu tenho vinhos mais profundos e mais frios que esse. E ainda tem a Vortex. Não, Vortex. Que é um tom de vinho bem escuro. Mais pro uva, assim, sabe? Não é preto. Mas simula bem aqui o trabalho de um preto. Então, vamos começar com a Hot Mass. A Hot Mass eu vou usar aqui, ó. Bem contornando mesmo essas sombras no globo ocular. É ela que vai dar a transição para as cores anteriores que eu apliquei, tá? E a próxima cor é a que vai dar a transição para as cores da pálpebra pra ela. Já gosto do que eu tô vendo aqui, ó. Já fiz desse olho. Vou fazer desse. Peguei um pincel bem fininho. E agora eu vou pegar a Vortex. E vou contornar aqui bem, ó. Acima do globo ocular. Exatamente no côncavo, tá? Porque essa cor a gente realmente precisa ter controle. Ela é bem pigmentada. É fácil de trabalhar. É só tu não pegar muita cor, muita sombra. Que não vai ter problema, tá amiga? Tu vai conseguir manter ela aqui, né? Onde tu quer, sob controle. Porque quem manda aqui sou eu. Tem que deixar isso claro pra sombra, entendeu? Essa cor é a que mais vai dar profundidade. Da paleta, tá? De todas. Então, se tu quiser fazer aquele olhão mais pesado. Tenha em mente que é possível. Sim, apesar dessa paleta ser mais chill, assim. Mais cores clarinhas. Esse joguinho aqui, ó. De sombras. Essas quatro aqui. Te permite fazer muita transição, tá? Bem versátil. E outros fundos aqui também, né? Tu pode trocar por essa. Ou pelo fundo lilás. Ou usar só o laranja. Enfim, dá pra fazer muitas combinações. Eu achei ela bem interessante. Bem completa. E ao mesmo tempo que ela é colorida. Ela é mais neutra, né? Porque ela tem cores neutras. Tá vendo que marcou, né? Tô amando esse olho, gente. Tô amando esse olho. Muda, me mata. Eu não vou voltar com essa, ó. Eu vou vir com a Libra. Que é um tonzinho de lilás que vai atuar aqui, ó. Menos que isso, tá? Como um preenchedor. Entre a minha sombra de transição alaranjadinha. Que é essa daqui. E a minha sombra de tom médio. Que foi a Hot Mess, tá? Ela vai meio que preencher aqui o espaço entre as duas. E vai deixar o degradê ainda mais interessante. Mais beautiful, mais bonito. Se tu quiser, pode varrer aqui um pouquinho lá pra fora. Mas isso aqui depois eu vou dar uma suavizada. Que nem eu já fiz desse lado aqui. Então não vai ficar exatamente tão pra fora como tá aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Que eu tô impactadíssima. Foi divulgado ontem. Então eu já quero falar logo. Vocês sabem que em Alfenas, o Gui Nogueira, né? Meu amigo, maquiador maravilhoso. Divo me maquiou no meu aniversário. Ele faz um workshop, né? Super especial. Com os maquiadores topíssimos. Que é Gui Nogueira e convidados. Eu acho incrível. Porque a cidade dele é pequenininha. E, gente, ele movimenta o Brasil inteiro pra lá, sabe? Pra Alfenas. Admiro muito isso nele. E ano passado eu prestigiei o work dele. Foi incrível. Ano passado não. Esse ano, tô louca. E aí no ano que vem? Eu, toda Fernandes. Lá do cursinho do Senac, sabe? Que começou a maquiar, assim, por acaso. Porque eu gostava de assistir o vídeo da Camila com ele. Você mandou esse palestrante. Tu acredita? Eu não consigo acreditar ainda. Gente, o time tá incrível. Tá muito de peso. Eu não vou contar quem é. Mas são quatro mulheres contando comigo. E o Gui. Então eu vou deixar aqui embaixo as informações. É só tu entrar em contato lá com o Xande. Que é quem tá organizando o Xande maravilhoso. E já garanti o teu ingresso, amiga. Porque eu acho que esse negócio vai ser bombástico. Já tá à venda, tá? É 27 de julho de 2020. E já tá à venda. E já tá bombando. E eu tô muito feliz. Mas eu tô sem acreditar. Eu tô esfumando aqui, ó. Com o pincel limpo, tá? Porque como eu disse. Eu quero suavizar aqui esse final. Então eu esfumo com o pincel limpinho. E aí eu venho com a esponjinha aqui. E aí eu só dou umas batidinhas. Pra controlar mais aqui. Onde esse negócio vai, tá? Nossa, gente. Usei várias sombras, né? Tô feliz. Nem contava com isso. De repente aconteceu. Aí antes da gente ir pra parte de baixo. Eu vou usar Cosmic. Que é essa cor meio rosê. Pra iluminar. Gente, a sobrancelha. Como ela tá meio laranjinha. Meio rosê. Ó. Eu venho com a Cosmic. Vai ficar bem forte assim. Não te assusta, tá? Porque a sombra é flocada. Ela não é só cintilante. Então ela entrega bastante brilho. Primeiro eu faço assim. E agora com o meu pincelzinho dedístico. Ó. Eu dou umas batidinhas. Que aí tu já esfuma. Tira o excesso. Mas o glitter em si. Que é o que eu quero que fique mais forte. É que não sai tanto. Tenho a base. Vou vir com a Super Moon. Que foi a que eu usei aqui no canto interno. Só o brilho assim. Tá vendo? Ó. E vou depositar bem abaixo do ponto alto. Quero isso aqui brilhante. Ai, não tem como, né gente? Pegar uma paleta dessa e não usar muito brilho. É impossível. Pra mim é impossível. Eu não tenho essa maturidade. Discernimento pra estar fazendo isso. É verdade. Aí aqui em baixo. Eu vou ser mais ousada ainda. Porque não viemos para pouco. Entendeu, Vuda Beauty? Não viemos. Eu vou pegar a cor Reis. Que é esse tom de verde turquesa. Maravilhoso. E vou depositar aqui abaixo dos olhos. Vai ser o meu tom de transição aqui de baixo. Olha como é pigmentado. Isso aqui tá selado já. O certo seria eu estar dando aderência com alguma coisa. Mas eu quis testar como é que a sombra adere aqui embaixo. Numa superfície mais seca. E passou muito bem no teste, viu? Porque é realmente bem macia. Fácil de trabalhar essas sombras opacas, gente. Eu achei muito fácil. Eu acho que a fórmula tá um pouco mais macia, tá? Do que ela costumava ser. Sendo bem sincera assim pra ti, eu acho isso. Aí eu vou pegar a cor Mercury. Aqui. Vou molhar meu pincelzinho com bruma. E vou tacar ali ela aqui, menina. Como se não houvesse o amanhã. Porque afinal de contas, né amiga? A vida é muito bonita pra não brilhar. Ela é muito bonita pra ela tá só aqui no finalzinho singelamente como ela tá. E inclusive eu já vou retocar ela aqui, ó. Porque no esfumado é natural, né gente? Que ela suma. E aí já fica até aqui um diálogo, ó. Uma emenda e uma conversa entre as duas. Capite? Não. O dedo mesmo, ó, já esfuma aqui dando batidinhas na bordinha dela. Olha como esfuma fácil. É muito simples trabalhar com esse tipo de sombra. Aí vamos botar uns lashes e isso aqui, né? Vamos botar uns cílios. Eu nem sei como esse cílio vai ficar, porque ele é meio pequeno. Mas é o único que eu trouxe. Então espero que fique bom. Voltei. Cílio aplicado. Já apliquei batom também. Fiz uma misturança aqui de batom. E apliquei um gozinho por cima. E aí agora eu vou só aplicar uma máscara dos cílios, né amiga? Nos cílios inferiores. Aqui pra gente finalizar. Esse look. Pronto, máscara de cílio aplicada. Também esqueci de falar que eu apliquei um lápis verde, tá? Na linha d'água. Por isso que ela tá bem verdinha assim mesmo. E amiga, tô pronta! O que vocês acharam do look? Ó. Espero que vocês tenham gostado, porque eu me diverti bastante fazendo essa maquiagem. Fazia alguns vídeos, né? Que eu não trazia maquiagem colorida aí. Apesar de eu ter trazido um olho preto bem pá. Há não muito tempo aí testando produtos de bogleiras. Se não assistiu, né? Se não assistiu, tu vai lá ver. Porque ficou um olho preto bem babado. E assim, acho que eu já falei tudo que interessava. Tudo de mais relevante que eu tinha pra falar sobre a paleta. Mas só pra dar uma conclusão, né? O que eu acho. Assim, as sombras estão incríveis. Com uma textura que me agrada muito. Tão fáceis de trabalhar, fáceis de esfumar, fáceis de pigmentar. O que eu acho muito importante numa paleta. Eu adorei o nome. Eu adorei a embalagem. Acho que ela tá super durável, assim. E a seleção de cores foi feita de forma inteligente. Tu consegue ver uma história, sabe? Aqui de cores. Que são tanto complementares ou cores análogas. Que tu pode montar essa história e contar essa história de várias formas diferentes. Então, eu gostei muito. Eu não acho que seja uma boa opção de paleta se for a tua primeira paleta. Teu primeiro investimento de paleta, assim. Talvez tu já tenha algumas sombras. E aí, tu quer uma paleta? Ah, comprou essa? Não. Acho que existem outras opções no mercado. Que vão ser mais completas pra te adquirir. Como, por exemplo, as outras paletas da Huda mesmo, sabe? Tanto a 1 quanto a 2. São paletas que eu acho muito mais usáveis e versáteis pra tu fazer vários tipos de make. Essa também. Mas ela te limita pela questão das cores mais coloridas, né? E por ficar mais limitada mesmo aos tons alaranjados, rosados, roxeados, na verdade. E verdes. E aí, o resto é neutro, né? Mas é uma ótima paleta. Não me arrependi de ter comprado. Achei linda. E vocês vão ver muitos looks com ela. Acho que principalmente lá no meu Instagram. Então, se tu não me segue, essa é a deixa, amiga. Arroba o oficial do da Fernanda. Estou te esperando lá. Me ajuda a chegar ao milhão. Porque tá perto, amiga. Falta menos de 12 mil pessoas. E eu não tô nem acreditando nisso. Mas, então, tá aí a minha resenha. Meu teste, né? Na verdade. Primeiras impressões. Da paleta Mercúrio Retrógrado. Da Ruda Bigor. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que tu achou da make. O que tu achou da paleta. Se tu compraria ou não. Que eu quero saber, tá bom? Não vai embora sem clicar no meu gostei. E te inscrever aqui embaixo no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Beijo. Do tamanho do Rio Grande. E até os próximos. Tchau, tchau. 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 Tchau.